Os Dez Mandamentos O povo hebreu, apesar de numeroso, não possuía uma lei própria. Eram escravos e seguiam as leis do Egito. Depois da libertação da escravidão, Deus entregou a Moisés as tábuas da lei, os Dez Mandamentos. Moisés recebeu de Deus os Dez Mandamentos para que pudéssemos viver em ordem e harmonia. A intenção dos Dez Mandamentos não é proibir as pessoas e impor regras, mas trazê-las para mais perto de Deus. Os Dez Mandamentos são Amar a Deus sobre todas as coisas Não tomar seu santo nome em vão Guardar domingos e festas de guarda Honrar pai e mãe Não matar Não pecar contra a castidade Não roubar Não levantar falso testemunho Não desejar a mulher do próximo E não cobiçar as coisas alheias Vamos agora entender o significado de cada um dos mandamentos Primeiro mandamento Amar a Deus sobre todas as coisas Este mandamento nos diz para amar a Deus Pois Ele é nosso Pai e Criador E nos amou primeiro Deus deve estar no centro de nossa vida Como podemos amar a Deus? Renovando a nossa fé Rezando Participando da missa Lendo a Bíblia Estando sempre próximos a Ele Que é nosso amigo Segundo mandamento Não tomar seu santo nome em vão O nome de Deus é sagrado E não deve ser usado de forma irresponsável Não devemos jurar usando o nome de Deus Nem praticar o mal em nome de Deus Usamos o nome de Deus em momentos de espiritualidade e oração Terceiro mandamento Guardar domingos e festas de guarda Nós arrumamos tempo para estudar, brincar e se divertir, certo? Então, também temos que arrumar um tempo para Deus A missa é a melhor maneira de santificar o domingo Que é o dia do Senhor Quarto mandamento Honrar pai e mãe Este mandamento nos pede respeito e obediência Aqueles a quem devemos nossa vida Honrar é amar, respeitar, obedecer Respeitamos a eles Quando não lhes damos mais respostas Nem gritos Mas os tratamos de forma especial E com muito carinho E rezamos por eles Quinto mandamento Não matar Entender o não matar Como cuidar da vida Cuidar da vida Da existência Cuidar da vida pessoal Familiar Social Do planeta Tudo que fala da vida Tem a ver com esse mandamento Não se trata só de tirar a vida Sexto mandamento Não pecar contra a castidade Pelo batismo Nosso corpo e nossa alma Passam a ser templo do Espírito Santo A morada de Deus E esta é a razão pela qual O nosso corpo merece tanto respeito Não devemos utilizar de olhares Conversas e pensamentos Que nos levam ao pecado Devemos refletir Isto está de acordo com a minha idade? Cristo quer que eu faça isto? Sétimo mandamento Não furtar Isso significa Que devemos respeitar A propriedade E os direitos dos outros Tratar os outros De forma justa E não tirar lucro Às suas custas Isto também inclui Não trapacear na escola Oitavo mandamento Não levantar falso testemunho Isso significa Que nós como cristãos Estamos comprometidos Com a verdade Nós não devemos mentir E definitivamente Não causar dano a outros Por meio de falsidade Nono mandamento Não desejar A mulher do próximo Esse mandamento Naturalmente vale Para homens e mulheres Lembra a importância De ser fiel E não cair em tentações Que prejudicam a vida Em família E os propósitos de Deus Neste mandamento Deus defende A união da família Obedecemos O nono mandamento Quando Respeitamos o compromisso Assumido pelos outros Não usamos As pessoas Como objeto Mas sim As respeitamos Valorizamos o matrimônio Protegemos a família Décimo mandamento Não cobiçar As coisas alheias Isso significa Que não devemos Desejar As coisas alheias Porque desejar O que é dos outros É inveja E a inveja É um pecado Que prejudica A nossa vida E a vida do próximo A inveja É como uma doença Que destrói O coração humano E o impede De amar plenamente Em seguida Tivemos outros Encontros Recentemente Que estão disponíveis Online E vocês podem Consultá-los A qualquer momento Posse da Terra Prometida Os Juízes Rei Saúl Rei Davi Rei Salomão Os Profetas E João Batista E João Batista E João Batista E João Batista E João Batista